Você que não tá deixando seu like, meu lindo, deixa o like aí, ó, like não é bumbum, e lembrando, você que não deixou seu like, a pomba não vai subir mais, então deixa o like pra ficar ereto, igual o bagulho do Fortuny Dragon, tá vendo? Ele não tinha deixado o like na live, olha só o que aconteceu. O Insta nosso é casal em underline, o querido. Eita, neném. Eita. Bumbum é barato, né, ou não? R$720. Pagou sabe quanto? R$56. Ah, salve, Célio. Você deixou o like só agora, Rúbia? Ah, não. Ah, não, Rúbia. Que que isso, hein? Pagou então o senhorzinho. Ah, pelo amor de Deus, véi. Que ruim. Ele nem é com você, eu acho que você tem mais sorte. Ó, bons de R$800 aqui, então, vamos lá. Agora chegou a hora de pegar cinco wilds. Toma. 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 Tá vendo? Certo. Vou fazer uma carinha de vergonha. Sabe aquela carinha que faz, tipo, uma flechinha, flechinha, assim? Você vai ver. Ah, assim? Hã? Tipo, a flechinha, assim. É, tipo, ahã. Tá. É. Ruim. Ah, pega um de cima e um de baixo ali. Ou dos lados ali. Virou um osso. Opa. Olha. Ai, véi, não ficou bom. Fiz um H grande. Robson, meu querido, infelizmente não tem como. Porque se a gente for dar pra um, a gente tem que dar pra todo mundo. Vai ela, rapaz. Por isso, a gente sempre faz as coisas especiais aí valendo pra todo mundo lá no nosso Instagram, tá? Que ruim. É, Dani, eu acho que não tá pra um vídeo de vestido. Não tá? Não, até pagar. Até pagar vai vir. Faz um sinal de mais? Um sinal de mais assim? É tão assim? É. Vamos lá. O pessoal tá falando também que quer escolher. Que é pra perguntar. Quer escolher? É. Faz esse, aí depois do outro a gente pergunta. Vou fazer o sinal de mais. Valeu, Akira Play. Seja bem-vindo. Muito obrigada por se inscrever no canal. Dá um sinal de mais aqui. Rapaz, esse aí deu melhor, hein? Ah, não, não zica. Pode ter sete wields, já tô feliz. Boa, deu melhor. Nove wields, tô mais feliz ainda. Deu melhor. Nossa, essa mulher acabou com o Noé aqui, né? Acabou com o esquema, né? Não, tá bom. Não, tá bom não. Deixou o esquema legal. Aventou chapéu. Não. Viu o azulzinho, viu o azulzinho, 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 azulzinho. Olha ali, ó. Bem, vai, ó. Foi bom. 107, nós. 178, tá. 163. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vai, galera. Vocês vão falar um número de 1 a 25. 1 a 25. Ó, o Felipe falou 24. 24 é esse aqui, né? É. Beleza. Vou pegar a caldo. Carlos GT falou a 12. Esse aqui, ó. 12. Ruim. Zicador falou 6. Esse aqui tem 5. Essa aqui. Ih, tá azicado mesmo. Tá azicado mesmo, zicador. Giovana falou 8. 8. Giovana Oliveira. 17. Tu viu bastante gente falando 17. 16, 17. Só os 3x aqui da galera. Calma aí, vamos pensar. E os 5 wields? Vamos pensar nos 5 wields? A Cristielle falou que 15 é o número da sorte dela. Ixi. Putz, que azar, hein? Ter esse número aí. Obrigada por estar no canal. Salomão tá desesperado pelo 9, neném. Pelo amor de Deus. Esse? Ô, meu Deus, velho. Meu Deus, mano. 13. Mano, na moral, velho. Ó, eu vou escolher um. Aí, ó. Não é eu. Os caras pegam um mil. Mano, na moral, velho. Que cocô trouxe. Nossa, gente, não foi legal. Não foi bom, velho. Não foi bom. Vou até pular esse aqui, ó. Nossa, foi ruim. Como é que salva esse senhor? Não rolou, galera. Não consegue. Mais um bônus? O chat não vai escolher mais, não. Bônus de 1.600 pila. É, bateu, bateu. Bora. Sem pensar, tamo com o Afonso. Se não pagar, é culpa do Afonso. Vamos. L, 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 L. Faz o B. Faz o L, L. Ô, Eduardo, você vai ver a Paula já, já, viu? Que você vai tomar na cabeça. Uma, duas, três, boa, quatro, certo? Certo. Aí faz o L aqui. Fez o L. Não, ou embaixo. Aqui, ó. Cinco. Exato, Gabriel. Seis. Vem o Wild. Sete. Vem o Wild. Oito. Fiz o L. Fiz o Wild. Eu fiz o L, mas falta um. Ai, 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 ai. Chat, a gente precisa pegar o Wild agora, o Wild no meio, tô falando aqui no meio. Ah, vai cagar. Ah. Ah, velho. Assim. Bom, bom, tá. Mas tá bom. Mas tá bom. Mas tá bom. Fazer o quê? Dá pra melhorar, né? Olha isso. É só ficar sem aqui. Pegou o verdinho lá embaixo, paga legal. Olha o sensacional. O verdinho paga legal. Olha o sensacional. Pode clicar? Pode clicar? Obrigado. 3,58. Vamos. Vamos. Pega o azulão. Vai, 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 vai. Verde. Pegou minha bota. Vai pagar 300 e... 400. 300 e 64. Falei. Vamos. Agora. Vai. Pegou o moço. Pagou 300 e... Nossa! Oh, oh, oh. Aqui deu 400, hein? Mais. 500 e 20? Milão, milão. Milão e 50. Que isso, cara? Por que pagou tudo isso, cara? Por nada, mano. Pera aí. Por que pagou tudo isso aqui, mano? Nossa senhora, mano. L de... Ele foi na linha, cara. L de... Aí, ó. Ladeira abaixo o quê, Maria? L de... Ladeira acima. Aqui, ó. Voltou a banda. L de lindo. Agora vamos fazer o quê, rapaziada? Vamos fazer aqui mais uma loucura. Não, Ana. Nunca foi. Estamos na Batbull. Vamos. Nunca foi sorte. Sempre foi ele. Agora é o X. Toma. Não, faz você. Ai, sério? Eu mesmo? Faz você. Você vai fazer, você vai vir afora, né? Olha isso. Olha isso como você tem a mão de Midas. Pensa. Ó. Calibrando a mãozinha. Isso. Beleza. Vamos. Boa, Neném. Já, mano. Já aqueceu meu coraçãozinho, assim, ó. Já fiquei bem... Boa, Neném. Boa. 10 Will de 9X. Vamos. 10 Will de 9X. Pra quem forrou com 7, 10 é luxo. Tá luxuoso, ó. 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 9,55. 9,55. E nem conectou tanta coisa. Conectou bastante coisa ruim. Não vai pagar tanto. Pelo amor de Deus. Vem o cara e os caras. Só os caras. Vai, 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 vai. Forrou. Pegou. Forrou a cueca. Ai, não quero clicar. Forrou a cueca aqui. 1.400. Pagou de novo essa merda, velho. Pagou de novo, velho. Pagou de novo. Vamos ver quanto de banca. E tá subindo. E tá subindo. Vamos. Até o Afonso falou compra. 3,600. Bora. Ó. Todo mundo mandando esse senhor aí no chat agora, hein. Tem que mandar a figurinha do velho do raio. Todo mundo que for membro, manda a figurinha do velho do raio aí agora. E quem não é membro, manda o emoji do raio. 10 rodada antes. 10 rodada antes. Beleza. 10 rodadinha antes. Turbo Spin. 10 rodadinha. 1, 2. Beleza. A pessoa pega rodando? Ai, né? Seria uma delícia. Beleza. Vamos lá. Rodamos. Aquecemos o velho. E agora a gente vai fazer isso aqui acontecer. Isso aí, galera. Salve, Luizinho. Bora. Todo mundo mandando velho agora no chat. Ó, o Paulo falou ali, ó. Se for de 4K, vira o membro. Não. Calma aí também, né, cara? Calma aí não. Calma aí. Que o membro também não tá... Tá barato, né? Aqui é 4K. Vai dar bom. Foi. Vamos. Bora. Só coisa boa agora, hein, galera. Vai, meu pai amado quase. O homem tá soltando, hein? Conecta, filho. Pelo amor de Deus. Isso, velho. O que o homem tava querendo soltar não tava escrito. Não, não tá escrito mesmo. Tanto que ele faltou de raio ali. Tá com medo. Boa. Anel levou. Vai, levantou. Isso. Vem mais. Levanta. Ai, caraca. Esse velho tá querendo. Esse velho tá querendo, rapaziada. Segurou, segurou. Levantou. Ui, tá bom. Quando o bônus é caro, eu vi que a ampulheta paga bem, viu? É, você viu como que a ampulheta é o segundo melhor símbolo. Ui, quase eu vi de novo. Tá. Tá bom. Anel. 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 Ai, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. É nele. É nele que não é que é. Amarelo. Ai, o cálice. Amarelo e quase vem re-trigger, velho. Mano, 1.500, velho. Esse aí não sabe de nada quem falou isso, hein? Não sabe de nada, velho. Eu acho que é bônus de 5 mil, galera. Que isso? É o bônus de 5. Vamos bater os likes aí? Vamos bater os 600 pra comprar os de 5? 7. 1, 2, 3, bateu. Bateu, bateu. Valeu, Marcondes. Valeu, Marcondes. Seja bem-vindo. Muito obrigada por se inscrever no canal e bater os 600 likes. Vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Confia, confia. Boa. Salve, Goldbyte. Seja bem-vindo. Boa, Neren. Já começou conectando. Assim que eu gosto. Muito obrigada por se inscrever no canal. Eu gosto pra aquecer o slot assim, ó. Conectar. Pra ele, mano, não ficar cru. Ai, meu Deus do céu. Vamos, 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 vamos. Olha lá, ó. Roxinho, roxinho. Boa, garoto. Boa. Boa. Levanta mais. Boa. Boa, velho. Nossa senhora. Vamos, vamos indo. Vamos indo que dá. 6x. Confia. Vamos que dá. Vamos. Tem que confiar. Manda, chat. Manda esse véio aí levantando a mão. Tem que confiar. Manda esse véio levantando a mão agora. Olha, azul. Boa. Anel. Anel. Um anel. Um anel, velho. Boa, aguenta. Dois anel, um. Quanto anel? Oh, meu Deus do céu. Quanto um, dois, três, quatro. É um. Era um anel. 1.815. E olha, tem 1.815. Caraca, igual. Tô louco, mano. Caramba. É um sinal que vai forrar um milhão. Agora. Amarelo, amarelo. Boa, verde, amarelo e azul. E levanta a tua mão, moço. Boa. Levanta a tua mão. Abençoa essa mão desse velho senhor nesse exato momento. Amarelo e azul. Azuzinho. Toma os dois, então. Vai lá, levantou. Levantou. Boa. Vamos, 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 vamos. Boa. Vamos, velho. Delicioso. Dois mil. Vamos. 4.600. Vamos. Confia. Salve, NTzinho. Toma. Salve, Edilson. Seja bem-vindo. Muito obrigada por se inscrever no canal. Calma. Calma. Calma aí, meu amigo. Valeu, tio Five. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, tio Five. Verde. Manda Five. É Five aí, vai. Boa. Boa. Vamos. Azul claro, azul claro. Isso. Amarelo, dois amarelos, dois amarelos, dois amarelos. Nossa senhora, mano. Boa, pede. Pagou o bônus, moleque. Vamos, vamos, caramba. Vamos, velho. Meu Deus do céu. Vamos, velho, safado. 20xzinho, toma. Ui. Vai. Ai, que mentira. Que mentira. Caramba, velho. 8 mil. 20 mil de banca. Portemos. Portemos. Portemos, galera. Salve. Vamos, velho.